olá gente bem vindo ao canal enigma do oriente eu sou igua o tema de hoje é será que essa pessoa sonha com você isso é exatamente vamos mentalizar essa pessoa vamos embaralhar será que essa pessoa sonha com você qual o tipo de sonhos será que realmente ela sonha será que tem sentimentos será que não tem vamos dar uma olhadinha lembrando que não vai bater para todo mundo tá por isso eu peço pra você se não bater pra você pra você ter compreensão se quiser um jogo com a sua energia basta você chamar no whatsapp 21 98 773 8386 entendeu aí eu garanto 100% de certeza de o jogo bater com você tá peço a vocês que deixe seu like dando lá e que você está ajudando o canal crescer entendeu isso é uma coisa muito boa pra gente porque o canal crescendo posso trazer conteúdo para vocês diário e é uma ajuda é uma retribuição ao nosso trabalho aqui tá bom bom vamos lá seu será que essa pessoa sonha com você monte um monte um dois vai mentalizando compartilhe o vídeo se inscreve no canal deixe seu like lembrando que todo dia sobe simpatias no canal simpatias testadas entendeu gente simpatias testadas que funcionam vale a pena só ter fé e fazer sempre tem uma orientação no canal pra você então por isso que vale a pena você compartilhar nossos vídeos e ajudar o próximo porque aí você com certeza será ajudado tá bom quero mandar um abraço por uma próximo para uma seguidora manda ela pediu para mandar um abraço manda lá de salvador manda gratidão fico feliz que você está conseguindo aí seus objetivos aí daquele nosso negócio que nós fizemos aí tá bom bom vamos lá gente quem mentalizou montinho número um se essa pessoa sonha com você mentaliza a pessoa imagina ela sorrindo pra você vamos ver se essa pessoa sonha com você vamos lá mentaliza essa pessoa aí tá gente mentaliza imagina ela sorrindo pra você bom vamos lá gente olha só no montinho número 1 se essa pessoa ela ela sonha com você bom essa pessoa é uma pessoa que ela vê muita dificuldade é uma pessoa que está cansada de carregar é ela leva muitas coisas na muitas coisas é como posso dizer vamos lá é que leva o mundo nas costas entendeu parece que é uma pessoa muito responsável essa pessoa ela sonha com um caminho novo e esse caminho se você perguntou se você está relacionado se ela sonha com você sim você tem caminho com essa pessoa sim essa pessoa sonha com você sim essa pessoa ela sonha em ter o início com você se vocês nunca tiveram nada ela quer ter o início se vocês já tiveram alguma coisa ela quer ter um reinício tá porque há muita paixão há muito desejo tá desejo sexual então tá explodindo essa pessoa sonha com várias coisas tá mas é uma pessoa que ela está carregando o mundo nas costas de repente um momento no momento bom mas ela sonha em ter algo a mais com você por essa carta eu posso falar que vocês não estão juntos está por alguma eventualidade mas essa pessoa sonha com você sim e aqui eu vejo uma transformação essa pessoa ela vai terminar alguma coisa para vir para o seu caminho vai terminar com alguém ou vai transformar uma situação que está negativa para vir ao seu encontro ela esse é o sonho dela ela sonha sim em poder vir até você de uma forma melhorada para ela poder abrir o coração dela para você pô muito lindo para quem escolher o número um bom claro que não vai bater para todo mundo mas a maioria das pessoas aqui energia está muito forte tá dizendo que essa pessoa vai até você sim é só passar por esse momento de dificuldade de cansaço de esse momento que ela está sentindo derrotada né a palavra é essa ela está sentindo derrotada nesse momento ela precisa descansar para poder seguir em frente e esse seguir em frente inclui você entendeu parabéns para quem escolheu o montinho número 1 o montinho número 2 vamos lá se essa pessoa sonha com você no montinho número 2 bom no montinho número 2 essa pessoa é uma pessoa que ela quer uma estabilidade ela quer uma estabilidade ela quer dar um reviravolta nessa situação de vocês aí ela sonha com isso essa pessoa ela tem muita clareza mental é uma pessoa que age bastante com clareza ela é muito honesta tá uma pessoa que tem paixão por você é uma pessoa que tem um espírito aventureiro até mas é uma pessoa que ela vai ela ela o que ela sonha ela só em trazer uma mudança para você trazer uma notícia de uma mudança algo que você está querendo uma coisa inesperada ela quer surpreender esse é o sonho dela surpreender com alguma coisa que vai ser muito 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 boa para você na verdade é como se fosse uma coisa que você está esperando há muito tempo e essa coisa ela vai trazer um equilíbrio para você que vai te deixar sei lá é te deixar te deixar bobo né te deixar feliz entendeu embora essa pessoa seja uma pessoa muito razão ela age muito com racional tá mas ela vai te trazer uma notícia que vai te deixar bem esse é o sonho dela trazer uma notícia para acabar com essa com essa paradeira que eu vejo que as coisas estão parado entendeu ela é uma pessoa muito fria e ela já vê e já estuda uma maneira de mudar isso entendeu então o que eu quero dizer com isso é você pode sim acreditar que essa pessoa sonha com você só que essa pessoa não é aquela pessoa totalmente amorosa não é aquela pessoa que que ela vai chegar para você eu te amo você é minha vida não não espera isso dessa pessoa essa pessoa realmente ela é fria é uma pessoa mais ela age mais com racional tá tudo dessa pessoa não mente tá gente essa pessoa é uma pessoa muito verdadeira tá só que é uma pessoa que hoje hoje ela pensa muito com a razão e não com a emoção a palavra correta é essa tá mas bom ela sonha com você já é uma coisa bem legal não é sonhar com você se você está na mente dela porque tem algo mais essa energia de momento eu agradeço a vocês eu peço que compartilhe que dê o seu like de seu joinha e é isso gente parabéns para quem escolheu o montinho número dois esse é o canal enigma minha gratidão e até amanhã